Estou viciada em proteína capilar e se nesse vídeo você também ficar, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Não é culpa minha. Você clicou e assistiu porque quis. Já estou avisando. Oi, oi, meu povo! Eu sou Tamires Galeano. Você tá no Conta Mais Tamires. E hoje vamos falar de mais uma proteína pra cabelo. Pois é. E é essa belezinha aqui, ó, que é a Hair Protein da Braé. Gente, eu não entendo porque eu não tenho visto mais e mais pessoas falando de proteína pra cabelo. Isso daqui é uma maravilha em pote, tá? Isso daqui é uma perfeição para a vida de qualquer pessoa que queira cuidar dos cabelos. Principalmente pra aquelas que não tem muito saco pra ficar passando um monte de coisa em cabelo, se dedicando a cabelo. Não é o meu caso, né? Porque eu gosto. Mas se é o teu caso aí, fica nesse vídeo que você já vai me entender porque você precisa ter um negócio desse. Voltei e vamos começar a passar aí a proteína no cabelo. E é tua última chance de sair desse vídeo antes de descobrir as maravilhas de proteínas capilares, tá bom? Porque é um caminho sem volta. Deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro, ela direitinho. Ela é assim, ó. Ela parece uma pastinha, tá vendo? Uma pomada. E ela tem aquela mica, que é aquele brilhozinho, assim, ó, meio translúcido. Ela tem uma pegada mesmo de pomada, tá? E vou passando aqui e conversando com vocês sobre os benefícios desta maravilha. Vamos começar aí pra eu te contar tudo que ela faz. Pra tudo que ela serve, tá? Porque é praticamente um bom bril esse negócio. Ó, primeiro que você não precisa usar muito, tá? Ó, eu tenho muito cabelo. Então, isso daqui é o que eu vou passar do lado de cá. Depois eu vou pegar mais um pouco desse pra passar do outro lado. Você não precisa, porque ela espalha muito bem. Ó, eu vou vir aqui, ó, por cima. Gosto de caprichar aqui as partes louras. E aqui por baixo. Talvez eu abra pra passar um pouco no meio, porque meu cabelo é muito. Mas é bem pouquinho mesmo que você passa. E deixa eu te explicar aí tudo que ela faz. Bom, você pode usar ela como umectação, porque ela tem ingredientes umectantes. Olha, eu não costumo falar muito sobre fórmula aqui. Ficar falando muito coisa técnica, sabe? Porque é chato, né? Eu sei que é chato. Eu sei que é um saco. Eu também não gosto. Então, eu gosto de mostrar mais o resultado, sabe? Eu acho que as pessoas vêm aqui pra ver o que vai acontecer. Pra ver como é que fica. Ver como é que se sai no cabelo. Não pra você ficar entendendo denitico, do não sei o que, do não sei o que lá. Do que conazol. Sabe? Esses nomes difíceis. A gente não tá querendo ser profissional, né? Vamos combinar? Mas, essa proteína, ela tem tantos ativos, tantos ingredientes na fórmula, que eu acho que é interessante. Eu deixo aí pra vocês saberem o que que ela tem na fórmula, que faz cada coisa, cada benefício pelo teu cabelo. Mas eu prometo pra você que eu vou falar daquele nosso jeitinho que todo mundo entende, tá? Daquele nosso jeitinho bem fácil de entender. Para a umectação, ela tem alguns ingredientes umectantes. O que que é a umectação? É puramente nutrição, sabe, gente? Óleos, nutrição no cabelo. Apesar dela não ter óleos na composição, ela tem bastante ingrediente de umectação, que vai fazer, às vezes, de uma nutrição capilar. Então, ela é bem, bem completa, tá? Segunda coisa. Deixa eu passar do outro lado aqui. Sérum noturno. Ela serve como um sérum noturno. Então, você pode passar no teu cabelinho ali. Ó, vou passar do outro lado. Pode passar no teu cabelinho ali e dormir com ela no cabelo, deixar agindo. É... Pre-pull. Ela serve como pre-pull. Pra você passar antes do shampoo, pra proteger as partes aí do cabelo mais danificadas. Você proteger do sulfato, né? Do shampoo, pra fazer uma lavagem que não vá deixar o seu cabelo tão ressecado, né? Fazer essa proteção antes de lavar. Principalmente pra se tu é loura, né? Sabe que isso é muito importante. Ela é uma máscara em livin. Então, ela não necessita de enxágue. O que já facilita muito a nossa vida também. Porque você vai passar ali depois da linha que você passou no cabelo. Ah, eu passei uma linha no meu cabelo e, poxa, eu senti que meu cabelo não tava precisando daquela etapa do cronograma. Na verdade, eu errei, eu deveria ter feito uma reconstrução. Nem tudo está perdido, gafanhoto. É só você vir com ela depois dessa sua lavagem e usar ela. Porque aí ela vai fazer a reconstrução que ficou a desejar no teu cabelo. E, gente, quando você passa no cabelo molhado, é um negócio que fica assim, ó. Ah, ela protege até 230 graus. Ela tem proteção térmica. Olha, eu bestíssima já estava até secando este cabelo e percebi que não gravou nada. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui, então. Já falei sobre os multibenefícios da proteína capilar, tá? E agora quero falar o seguinte. Quem viu lá a resenha do Vitamino Color, eu pedi pra depois vir assistir essa daqui. Caso estivesse assistindo aquela por causa do pós-química de progressiva. Pra que pudesse entender. Então, eu vou te explicar aqui agora. Por que que já na segunda lavagem do pós-progressiva, eu entrei com uma linha de hidratação. E não, de novo, com uma reconstrução ou nutrição que seria, né, o mais correto ali naquele momento. Por causa justamente dela. Porque ela é muito poderosa em reconstrução. Então, o que que eu vou te dar uma dica agora aí, tu anota e já deixa o like também, que essa dica é dica de like, hein. Se você tiver uma proteína capilar, principalmente cheia de ingredientes como essa daqui, de reconstrução, não usa em conjunto de uma linha de reconstrução. Porque senão vai pesar o teu cabelo, você vai odiar tudo, nada vai dar certo e pode até enrijecer demais e quebrar este cabelo. Porque a proteína para o cabelo, ela é justamente a colinha que tu precisa ali pra tampar aqueles machucadinhos que você fez na fibra do teu cabelo. Entendeu? Sabe aquele monte de besteira ali que tu faz no cabelo e vai danificando a fibra, vai causando ali como se fossem espaços na fibra, rachaduras nesta fibra? Ela é a cola da rachadura. Pronto. Entendeu? Pra ficar bem claro. E se você exagerar nela e ainda usar uma linha de reconstrução junto com ela, aí vai dar ruim, tá? E olha que eu sou loura, descolorida, de progressiva e tô falando que no meu cabelo eu não entro em conjunto com as duas coisas. Eu uso uma linha de hidratação, no máximo, quiçá, de nutrição e venho com ela como um univim. Pra quê? Pra uma coisa compensar a outra e não exagerar na reconstrução deste cabelo. Então, por isso, entenderam ali, aí, alisados, pessoal da progressiva, entendeu por que que eu vim com o vitamino colo logo depois de fazer uma progressiva. Depois não, porque eu primeiro fiz uma reconstrução, né? No vídeo lá do pós-progressiva. Mas na segunda lavagem, no cronograma aí, na sequência da escova progressiva, eu vim com uma linha de hidratação, porque eu ia testar a Hair Protein, que é uma proteína muito poderosa de reconstrução, tá? Então, tá entendido aí. E pra quem aí tá atrás da proteína, dos benefícios da proteína capilar, é a dica que eu deixo. Usa ela em conjunto com uma linha que seja uma linha menos pesada aí. Uma linha mais de hidratação, de nutrição. Agora que eu já te dei esta dica de ouro do vídeo, ainda virão outras, tu calma por aí, porque ainda tem muita coisa. Eu falei que era muita coisa que eu tinha pra falar de proteína capilar, né? Mas já quero falar uma coisa aqui, porque eu gosto de resenhas verdadeiras. Então, eu conto também o que deu errado. Coisas que eu não gostei em relação a essa proteína da Braé. Por exemplo, eu usei ela como sérum noturno. Não curti, tá? Achei que como sérum noturno pra você passar e ficar a noite inteira com ela no cabelo, eu achei que pesou, enrijeceu o cabelo, não achei que ficou um negócio legal. Pra usar ela como pré-xampu. Ok, gostei. Por quê? Você usa, passa ela no cabelo ali, deixa no máximo uma horinha. Eu geralmente passo, vou pra academia, volto e lavo. Então, não ficou muito tempo, não achei que passou do ponto. No cabelo molhado, adorei. Acho que super combina pra ser colocado no cabelo úmido. No cabelo seco, depende. Depende por quê? Se você tá com aquele cabelo bonito, macio, esvaçante, e você tacar ela, ela vai pesar, vai enrijecer, vai tirar um pouco do brilho, vai deixar o cabelo meio fosco. Porque ela é um tratamento. Então, ela não vai embelezar o teu cabelo seco. Ela não vai tirar a tua finalização. Ela não molha. Por ela ter essa pegadinha de pomada, diferente lá da proteína da Cadivel, que eu mostrei na outra resenha, que eu também tô apegadíssima a ela, essa daqui, ela não vai molhar, tirar a sua finalização, não vai molhar o teu cabelo. Mas, eu não gostei de passar ela depois do cabelo seco. A não ser que você esteja com o cabelo hiper-ressecado, fez um cronograma errado no teu cabelo, em vez de fazer uma reconstrução, você fez uma nutrição, uma hidratação, e aí você percebeu, poxa, não era pra eu ter feito isso no cabelo. E agora, lava o cabelo todo e vem com a reconstrução? Ai, que preguiça. Não, você vem com ela, que aí é aquele cabelo quebradinho, aquela parte do cabelo danificado, com o cabelo seco, você vai passar ela, ela vai ajudar pra caramba. Então, ela vem aí pra tapar o buraco de um erro teu. Beleza. Pra isso aí, eu recomendaria. Fora isso, com o cabelo seco, não achei que é o melhor momento pra usar ela. Outra coisa que eu descobri aí, nas minhas invenções, meus paranauê, que eu achei uma boa funcionalidade pra ela, ela é essa pomadinha, né? Tipo, uma pomadinha bem rígida, bem... né? E aí, eu pensei assim, ó. Eu gosto muito de passar essas proteínas, faço isso com a da Cadivel, faço com ela, pra ir pra academia, pra proteger o cabelo do suor aqui por baixo, por cima. Geralmente, quando eu vou lavar esse cabelo no mesmo dia, ou às vezes até quando não vou, só não exagero na quantidade, porque proteína é proteína, é pesado. E aí, eu comecei a passar ela pra fazer aquele cabelo vaca lambeu, boi lambeu, sabe aquele cabelo... Cara, ela dá super certo. Inclusive, eu fiz até lá pra rede social um videozinho rapidinho, mostrando como é que eu faço. Então, depois você vai lá também, me seguir por lá, porque tá rolando, nesse momento, uma promoção da L'Oreal, que é a Semana B de Beleza, que é um monte de desconto da L'Oreal. E aí, eu tô sempre caçando, né, que eu fico a caça desses descontos, e colocando lá nos meus stories. Então, você fica lá também, porque aí você, me seguindo por lá, você consegue aproveitar essas promoções que acabam assim. E essa proteína entrou no outlet da Beleza na Web, eu vou deixar o link aí pra vocês, que agora eu sei que tá, mas não sei até quando. Por isso que você tem que me seguir por lá. Mas ela entrou no outlet e ela tá de R$280 por R$77. Você vê. E olha, vale cada centavo isso aqui, tá? Isso daqui é ouro em pote. E tem o nosso cupom, né, que é o CONTAMAIS10, que vale lá pra Beleza na Web, enfim. Vocês já estão cansados de saber disso. Então, eu vou terminar de secar o cabelo e volto com ele finalizado pra vocês verem aí o resultado. Voltei com o cabelo finalizado, passei só uma escovinha secadora e olha como ela dá uma ativada até no liso da progressiva. Olha isso como fica maravilhoso. E, gente, olha pro balanço desse cabelo, pro brilho, pra como esse cabelo tá macio, tá? Não parece que foi uma reconstrução poderosa como é essa proteína. Por isso que eu digo, tem que saber usar. Com essas dicas que eu dei, não tem erro. Então, tem que saber usar uma coisa potente dessa, assim como reconstrutores potentes, linhas reconstrutoras potentes, tem que saber usar. Porque se você usar errado, ou usar em momentos errados, sem necessidade, vai dar ruim. E aí você não vai gostar do produto. Então, pega essas dicas do vídeo, deixa o like pelas dicas, e deixa eu complementar uma coisa que eu acabei de descobrir aqui, que a gente vai usando. Não sei vocês, mas comigo é assim. A cada uso, eu acabo descobrindo coisas novas dos produtos. E é isso que me encanta em coisas de cabelo e afins. Eu falei que eu não gosto de usar ela num cabelo já seco, finalizado assim. Porque eu acho que pesa, desde cabelo enjecido, não curti. Porém, teve uma hora aqui que eu tava secando o cabelo, que eu usei ela por cima aqui de um lado que eu achei que tava pouco, e vim escovar. E o cabelo, esse pedaço já tava seco, só que ainda não tava bem escovado. Então, eu senti que se você quiser, por exemplo, com o cabelo seco, passar ela pra depois você vir fazer uma secagem, fazer uma finalização por cima, dá muito certo. Porque eu acho que o calor ali do secador dá uma ativada e tira um pouco desse peso de você passar ela sozinha e não fazer nada. Passar como se fosse um óleo, um finalizador, sem fazer uma finalização por cima. Entendeu, né? Bom, se você usar com fonte de calor, dá certo tanto molhado quanto seco. Foi o que eu acabei de descobrir agora. Então, dá muito certo sim, porque não deu diferença. Olha isso, ó. Inclusive, ajudou nessa escova, ajudou bastante, tá? Uma outra coisa que eu esqueci de falar com vocês, tinha até anotado aqui sobre ela. Eu não gosto muito do cheiro dela. Mas eu acho que é uma coisa bem característica. Me digam vocês aí, se conhecem outras proteínas. Mas, por exemplo, a da Cadivel e essa da Braé, eu não sei, eu não curto muito o cheiro. Eu não sei se tem a ver com a proteína, mas eu não curto muito o cheiro. Por mais que a marca tente colocar um cheirinho ali por cima pra dar uma camuflada, pra ficar um negócio agradável, parece que no fundo fica um cheiro forte, sabe? Um cheiro, sei lá. E principalmente quando você passa no cabelo seco, aí parece que o cheiro fica pior, sabe? Eu não curti muito o cheiro. Por mais que as coisas da Braé tenham um cheiro maravilhoso, essa proteína, mas eu acho que é particular de proteínas. Não sei. O cheiro te agrada? Você tem? Me diz aí. Então, é isso aí. Ah, faltou uma coisa muito importante. Há quem que eu indico que invista em proteína pra cabelo? Com certeza absoluta quem faz escova progressiva ou qualquer tipo de alisamento. Por quê? Nutrientes que você perde do seu cabelo num alisamento é proteína. Então, é uma forma de você repor essa proteína no cabelo. Pra descoloração, também. Entendeu? Então, eu acho que descoloração e progressivas, alisamento, estão aí no mesmo patamar pra investir em proteínas. Acho muito válido. Faz muita diferença, tá? Porque são coisas que, geralmente, você não encontra na composição de qualquer produto. E se encontra, você não vai encontrar com essa concentração da proteína pra cabelo, tá bom?